Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a aplicar esse efeito de partículas aqui no Photoshop usando o recurso dissolver com a galeria de desfoques. Então se você quer aprender a aplicar nos seus textos, logotipos, símbolos e muito mais, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais vídeos sobre o Photoshop. Beleza? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar aqui uma prancheta no tamanho de 1920x1080 pixels e depois com a ferramenta de formas que fica aqui do lado, eu selecionei aqui o retângulo e fiz um fundo escuro atrás. Beleza? Esse fundo escuro que eu criei, eu vou clicar aqui nesse cadeado na parte de cima para trancar esse fundo. Bom, o próximo passo é criar aqui uma caixa de texto, então vou pegar aqui a ferramenta de texto e vou criar aqui essa caixa e vou escrever aqui uma palavra qualquer. Então vou escrever aqui a mesma palavra do exemplo, só para vocês verem, dissolver. E aqui eu usei uma fonte chamada Play Pretend, você pode utilizar essa ou alguma outra que esteja em negrito e em itálico para dar essa sensação legal de movimento. Usei aqui o tamanho 250 e aqui eu vou colocar o efeito de desfoque, mas antes eu vou colocar esse texto aqui para o meio, arrastando a caixa de texto. E depois que eu fizer isso, vou confirmar aqui na ferramenta de seleção. E agora sim eu vou colocar aqui o efeito de desfoque. Bom, a primeira coisa que você vai fazer para aplicar esse efeito de desfoque é vir aqui na camada, clicar com o botão direito e converter em um objeto inteligente clicando aqui nessa opção. Prontinho. Por que eu fiz isso? Porque depois eu vou poder editar o texto mesmo com o efeito aplicado. Ainda com essa camada selecionada, eu vou vir aqui na aba de cima, nos efeitos, onde está normal, eu vou colocar aqui dissolver. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Bom, depois disso, com a camada ainda selecionada, você vai vir aqui em cima em filtros e aqui você vai clicar em galeria de desfoques. Depois disso, você vai clicar aqui na primeira opção, desfoque de campo. E aqui ele vai te direcionar para essa outra caixa, onde vai aparecer esse cursor aqui com essa bolinha. E como você vai aplicar o efeito? Ele já vai vir aqui com essa predefinição, mas você pode, por exemplo, arrastar essa bolinha clicando aqui no meio dela para outros cantos aqui. E esse cursor branco aqui, você pode também clicar com o botão esquerdo e arrastar aqui para diminuir a quantidade de desfoque ou aumentar. Então, você pode ir testando aí. E quanto maior você fizer aqui, perceba que maior será o desfoque. Só que se você colocar um desfoque muito alto, você não vai conseguir enxergar o texto. Eu vou deixar aqui em aproximadamente 25. E aqui eu consigo criar outros pontos. Então, quando aparecer esse mais, eu posso dar um clique aqui, por exemplo, na letra V. E nessa parte eu vou diminuir um pouco o desfoque. E olha que bacana. Aqui ele vai fazer essa mesclagem. Aqui com menos desfoque e aqui com mais desfoque. Eu posso criar aqui na letra D mais um ponto. Colocar aqui um desfoque um pouco maior. Só para seguir aí o exemplo da thumbnail. E olha que legal. Então, aqui eu já tenho alguns pontos. E se eu quisesse criar um ponto aqui no S, também eu poderia diminuir um pouco o efeito. Só para você enxergar melhor aqui a letra S. E olha que bacana. Depois que eu estiver satisfeito, eu posso clicar aqui em OK. E você vai ver que aqui na camada ele vai ficar aqui com a galeria de desfoques na parte de baixo. E se você quiser editar novamente, é só dar dois cliques que ele vai voltar aqui para a galeria. Beleza? Vou colocar aqui em Cancelar porque eu não vou editar mais. E aqui eu já estou com o efeito pronto. E veja que ficou um efeito bem bonito. E ele dá essa sensação de movimento porque nós utilizamos aqui uma fonte com um estilo mais itálico e mais moderna. E as partículas também trazem um pouco de movimento. Beleza? E lembra que nós transformamos isso aqui em um objeto inteligente no começo do vídeo? Olha que legal. Você pode dar dois cliques aqui na camada onde está esse símbolo. Dar o OK. E aqui você consegue editar o texto. E aqui eu posso trocar, por exemplo, a cor. Eu vou colocar aqui um azul apenas como exemplo. E vou dar aqui um OK. Vou confirmar e apertar o atalho CTRL S. E ele vai jogar essa cor para outra prancheta. E vai aplicar aqui o efeito. Olha que bacana. Então fica totalmente editável quando você transforma em um objeto inteligente. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí